E aí o Mário Sérgio não teve domínio, definiu que o Taissandu. Diogo Mato cruzou, ele o toque de cabeça tentou o Vinícius. Sava-se o Remo, volta de novo. Quase seis minutos desse primeiro tempo, o Remo tenta sair, Rafael Jansen. O Diogo Oliveira se aprossegou, ele voltou um pouquinho. Tão tentando se adaptar ali, lá vem o Dijama, bola longa pro Giovani. Ganhou essa bola, matou no peito, cruzou, meteu na grande área, a moto ficou olhando. Viveram um bom momento do Clube do Rio, foi o garoto Kevin que tentou o cabeceio ainda há pouco. Douglas Parker. Levantamento, vem o Mota, vem de novo, errou, Mota, o toque de cabeça, bateu na trave, voltou Kevin. Chuta a bola pra fora. De graça. Giovani tropeçou, são três contra três, lá vem contra-ataque, agora vem Vinícius, escorregou Giovani, pode bater daí. Vinícius, bola rasteira pra fora. Tinha o Nícolas pelo lado esquerdo e o Paulo Henrique lá pela direita. Voltando ali. Tá voltando pro lugar. Agora sim, próximos da bola, para o Sérgio e o Douglas Parker. É o Douglas. Lá vai ele, mandou direto! Goal! Goal! Do Remo! Douglas Parker! Aí ele vai pra galera, vai comemorar, veja que lance. Ele mandou direto e fez isso porque quis. Olhou a chance e mandou colocado, o Mota voou, não viu nada. Que colapso de falta do Douglas. O Remo tá tirando proveito. É porque eu entendi aqui, né? O Remo que tá sem treinador, daqui a pouquinho a gente fala. Aí o Kaique. Lançamento pro Nícolas, escorou essa bola, vem chegando o Paissão do Paulo Henrique, tá valendo, Djalma! A zaga agora que a gente tirou foi o Marcão, tá viva essa bola. Vê de quem fica aqui esse rebote, vem o Vinícius, chegou do Marcos Antônio, sai bem da marcação, levantou, meteu o Nícolas, escorou essa bola, tá no impedimento. Já está impedindo o Nícolas. Aí no Dedeco, demora, corre com a bola, lançou, meteu pro Mário Sérgio. Chegou essa bola pro Parker. Levantou pro Gustavo, de cabeça, bola passando aí pra fora. Ele saiu com a bola e tudo, a bola é do Paissão do. Thiago Primão. Com essa bola, meteu pro Vinícius Leite, Thiago Primão de novo, abre os braços, ficou pedindo aqui o Diego Matos, vai tentar mandar direto uma bomba! Do Paissão do... Do Paissão do... Diego Matos! Vai comemorar com a galera, veja aí, ele ajeita. Vem a posição do goleiro, tá um chutão, o Vinícius foi infeliz e acabou falhando no lance. O chute foi forte, teve uma curva ali, mas foi difícil pra pegar ali pro Vinícius. Veja de novo, ó. Parece que pulou. Vamos ver aqui o Dedeco. Giovani. Passou essa bola pro Djalma, vem bem, fez bom lançamento pro Mário Sérgio, pra perna esquerda, mandou direto, a bola subiu, foi pra fora, transou bem o ataque do Remo. Deu uma graça, bateu no Jansen. Ganha lateral, foi sendo Thiago Primão. Boa jogada do Vinícius, vai na dele fundo, Paulo Rangel pediu, cruzamento é feito pro Rangel. Toque do Nicolas, fora de tempo. Páquer, saiu ali do Kaique. Vamos lancer pra direita, Dedeco. Ganhou essa bola, jogou pra trás, Mário Sérgio, emendou, batendo o Miquel. E ajustando tudo o Douglas Páquer. Quase 30 minutos dessa segunda etapa, já já tem novidade do Remo. Olha o escanteio, bola pelo alto, toque, defesaça do Mota.